Olá, bom dia, tarde, boa noite pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Teira da Vida, sou o Yu-Kai. O vídeo de agora é uma F, um aforismo filosófico de anime. O anime da vez é um anime complicado de ruim. Às vezes é bom ver uns animes ruins, mas tem uma frase bacana, pelo menos uma, vai? É uma frase dita por um personagem completamente secundário, tipo, com o adivante ao extremo, Que nem tem nome, que eu chamo ele de chefe do vilarejo porque eu não achei o nome dele. Até pesquisei, mas não foi. Aí eu acho que tem nome, mas eu não sei. E se tiver, agora já era. Então deixa quieto, né? Então é esse cara aqui, chefe do vilarejo. Um tiozão lá que eu não entendo aquele vilarejo, não entendo aquela sociedade, não entendo bolhufas desse anime. Eu também não tentei entender, mas... Tudo bem? E ele é do Lost Child, né? Ou seja, Deep Insane Lost Child. Essa aninhazinha estranha dessa temporada de outono de 2021. Essa aqui foi no episódio 9. Então, vamos lá, né? Vamos falar do chefe do vilarejo e a frase que ele fala. Porque a frase é legal. Embora o anime seja um tanto quanto, eu não sei. Eu não consigo nem definir direito porque eu não entendi qual a lógica daquele universo direito. Nem vou explicar porque não dá. Vamos com a frase, velho. A frase é a seguinte. Com frequência as pessoas são enganadas pelo que é mais visível. Se você não sabe o que é de fato necessário, não pode julgar a verdadeira natureza de algo. Essa frase é central porque ela meio que define a moral da história do anime inteiro. Pelo menos nesse núcleo ali temático do episódio 9, 10, um pouco do 11. E é muito interessante, vinculado ao contexto. Só que eu não lembro o contexto. Vai mal, esqueço das coisas muito fácil. Vamos pra frase, né? Com frequência as pessoas são enganadas pelo que é mais visível. Essa é a primeira metade da frase. Bacana. Uma frase afirmativa, né? Então temos aqui uma constância de eventos, uma constância de frequência, uma reincidência. Uma coisa que sempre acontece ciclicamente ou que está ali presente, realizada. Então, pessoas com frequência sofrem estímulos, causas e efeitos. E elas sofrem estímulos de causas e efeitos numa frequência de enganação. É uma constante enganação. E o que engana as pessoas? Os estímulos. O mundo. Aquilo que estimula ela. Pode ser um mundo natural. Pode ser um mundo social. Pode ser um mundo psicológico. Pode ser um mundo epistêmico, moral. Não interessa. Temos um mundo. O mundo tem uma frequência de afeto no indivíduo. Porque o indivíduo está dentro dele. E esse afeto engana as pessoas. A pergunta é, como você é enganado de verdade? O que é se enganar? Eu não sei o que é enganar. Como é que você pode dizer que você foi enganado? Para você ser enganado, você tem que ter alguma coisa que é certa. Alguma coisa que é nomínio basilar. Sustentáculo. Um pilar. Uma verdade. Uma definição. De densidade não... Sim, densidade plena. Ela é necessária. Tem que ter uma necessidade estrutural. Então, temos aqui pessoas enganadas por um mundo que, teoricamente, tem uma necessidade estrutural, tem uma realidade, uma verdade absoluta, mas elas são enganadas pelo que é mais visível, pela superfície desse estímulo. Ou seja, você está vendo o mundo, vivenciando o mundo e vivenciando o impacto que ele te causa. Se é um impacto epistêmico, você vivencia um conhecimento, uma compreensão. Se é um impacto social, você vivencia uma relação. Se é um impacto natural, você vivencia uma obrigação na natureza em relação a você. Fome, frio, necessidades dos mais impulsos biológicos. As pessoas são enganadas pelo aquilo que os afeta superficialmente. Porque elas percebem a superfície e ficam na superfície. Esse é o X da questão. Você é enganado porque aquilo que te afetou é como se fosse a realidade que você consegue definir como plena, como verdadeira, como é... Digna. Como, digamos, eu não sei nem a palavra para definir uma realidade utópica, última. Realidade real, pode ser assim. Plenamente real. Então, você está numa situação onde você é afetado. Aquilo que te afeta é aquilo que você sensibiliza. Aquilo que você sensibiliza é aquilo que te engana. Quer dizer, você não pode confiar nos sentidos. Você não pode confiar nas informações primárias. A primeira camada é sempre a camada mais... Segundo essa lógica, a camada mais ilusória. A camada mais falsa. Todo estímulo intelectual, moral, físico, sensorial que você recebe é um estímulo simplificado que carrega uma informação muito mais densa do que aquela que te causou a sensação de existência, que te fronteirizou na existência. Causou a sua fronteira de ego, pode ser assim. Então tem isso. A frequência. Com frequência as pessoas são enganadas pelo que é mais visível. O que é mais visível é o que você enxerga. Esse é o mais visível. Não tem como não ser. O que é mais visível é aquilo que você compreende. O que é mais visível é aquilo onde você está inserido. Está inserido num contexto moral de regras? Aquilo que é visível é o contexto moral de regras. Está inserido num contexto de comportamentos epistêmicos? O contexto de comportamentos epistêmicos é o visível. Está inserido num mundo sensitivo sensorial? Onde a sua sensibilidade sensorial... Do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, que percebe o mundo? Isso é o mais visível. Visível no sentido de sensível, né? Então temos isso. Essa é a partícula, a fronteira inicial primária. Leve-se em consideração. Se você não sabe o que é de fato necessário, e é um outro X, não pode julgar a verdadeira natureza de algo. Aí, meu filho, aí complica. Por quê? Como é que você vai saber o que é de fato necessário? Se você tem um estímulo visível, inicial, superficial, como é que você se aprofunda para entender a natureza do estímulo? A natureza do conhecimento, a natureza da moral, a natureza da sensibilidade, a natureza da existência. O ponto é, você tem que investigar para além da fronteira da primeira relação, da primeiro contato. Você tem que aprofundar o contato e a relação para descobrir o que é de fato necessário. Aí, meu filho, como que você descobre? Eu não sei. Se você não sabe o que é e você tem que descobrir, você tem que ultrapassar a superfície primária. Ok. Se você não sabe o que é de fato necessário, mesmo que você ultrapasse a superfície primária, como você vai enxergar na secundária, terciária, aquilo que é necessário? Então, é assim. Você vai fazer o seguinte. É uma metodologia científica. Você vai fazer a experiência de acerto e erro. Você vai ficar não visível, porque você não tem como acessar o segundo plano. Você vai experienciar o primeiro plano várias e várias e várias vezes. Seguidamente, vai pegar dados, coletar dados. O que é coletar dados? É entender como ele funciona, depurar ele de maneira neutra, cientificamente. Entender a lógica, a metodologia, a razão, a constância daquele sistema. Ele vai estar te enganando todas as vezes. Todas as 100% de vezes. A primeira impressão vai ser enganosa. A soma das impressões, a constância da investigação, a ciência aplicada no acerto e erro, voltando sempre naquele mesmo evento, naquele mesmo momento de experienciação, uma, uma hora, apenas uma hora, algum momento, você vai passar para a segunda camada. Quando que você vai passar para a segunda camada? Quando você descobrir a essência do sistema, a essência lógica, a essência racional, a constância de eventos, de efeitos constantes que estão ali afetando você no primário. O secundário é a lógica do sistema. Entendendo a lógica do sistema, você entende o que é de fato necessário para ele te enganar. Se você entende que você se engana porque ele se reincide constantemente segundo a sua percepção inicial, você entende que a percepção inicial é ilusória. E a percepção secundária é o quê? É uma ilusão da ilusão. Por que é uma ilusão da ilusão? Porque a secundária, ela vai dar a lógica para a primeira. A primeira, se ela já é enganadora, a essência dela é enganadora. Se a essência é enganadora, você vai descobrir a enganação na enganação. Não quer dizer que você vai descobrir a verdade para além da enganação. Você vai descobrir que a enganação é a verdade. E quando você descobre que a enganação é a verdade, você percebe que o que é visível de verdade é apenas o falso. Quando você percebe que a visível de verdade é apenas o falso, você percebe que você nunca vai encontrar a verdade. Vai encontrar a verdade falsa, apenas a verdade falsa. A verdade arbitrária. A verdade ilusória. Se você chegar que o fato necessário para você ter uma verdade é que ela seja ilusória, que ela seja falsa, você desapega da verdade. Se você desapega da verdade, você desapega pelo que afeta você. A verdade te afeta menos. Se a verdade te afeta menos, o visível, ele não te causa sofrimento. Se o visível não te causa sofrimento, mesmo que ele seja frequente na sua vida, você pode julgar a natureza do visível e do invisível e julgar a falsidade da falsidade. Aí que está o pulo do gato. Se você conseguir descobrir a essência da falsidade, descobrindo que é uma essência falsa, tudo bem filosófico e metafórico aqui. Muito, mas muito... Como posso dizer? Abstrato. Mas tudo bem. Mas se você descobrir a verdade da falsidade e a falsidade sendo uma verdade falsa, e a verdade da falsidade sendo uma verdade falsa, porque ela não pode ser uma verdade plena, você, a partir desse conhecimento, sempre provisório, sempre instrumental, você pode julgar a verdadeira natureza de algo. ela ainda vai ser uma natureza completamente arbitrária, completamente supositória. Suposta. Uma natureza arbitrária no sentido de que ela nunca vai ter, de fato, uma essência, uma dignidade plena, uma verdade absoluta. Entretanto, ela vai ter uma verdadeira natureza falsa. A verdadeira natureza falsa vai ser aquela que você vai julgar para conseguir agir e para conseguir sobreviver num mundo de ilusões. É um modo iluminado de realizar a sua vida. É um modo iluminado de realizar a sua compreensão sobre a vida. É um modo iluminado e um tanto budista de você, a partir da enganação, a partir da enganação da sensibilidade, a partir da enganação constante, descobrir que a enganação é sustentada por uma enganação, descobrir que essa enganação sustentada é necessária para manter a enganação, descobrir que a verdadeira natureza disso é a ilusão plena, interagir com a ilusão plena, controlando a ilusão plena na sua frequência constante de sensibilidade física, sensorial, emotiva, moral, epistêmica, vivendo no teatro, na peça existencial e chegando no que a gente pode chamar, de acordo com o nome de anime, de Deep Insanity. Profunda Insanidade. A criança é perdida. Combina perfeitamente com o nome de anime. Combina sim, entra com mão e luva. Deep Insanity. Profunda Insanidade. The Lost Child. A criança é perdida. Você é a criança perdida na ilusão, incluindo a descoberta da verdade ilusória, na dupla insanidade de interagir com a verdade ilusória, descobrir que ela é necessária para a ilusão superficial visível que te engana e que não existe uma coisa que não vai te enganar na vida. Você vai ser enganado enquanto existir. Ponto final. Todas as palavras são enganadoras, todas as essências das palavras enganadoras são enganadoras. Todo julgamento verdadeiro da natureza enganadora é um julgamento que em si mesmo é vazio porque ele está analisando algo que não é alguma coisa. Porque ele está analisando algo que é falso. Se você analisar algo falso, a sua análise vai ser vazia. Ela não consegue dar critério de realidade para algo que não tem algo a ser analisado. Porque aquilo que analisar vai ser uma suposição, uma materialização, uma reificação, uma vontade de verdade, uma vontade de potência. Essa é a lógica do negócio. E você é o quê? Profunda insanidade ou você é uma criança perdida? Lindo. Encaixou perfeitamente. Então a lógica desse anime que é ruimzinho e a lógica dessa frase é essa. Frase filosófica. Difícil. Mas divertida. Muito divertida. Muito divertida mesmo. Gostei pra caramba. Então é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvir e até o próximo vídeo aqui com frases absurdamente abstratas que buscam nos afundar na existência vazia. Até mais aí. Falou.